Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que o produtor musical fala sobre as músicas de Zé Vaqueiro ter a mesma entrada Eu também vou mostrar pra vocês nesse vídeo que Zé Vaqueiro fez um desabafo lá em suas redes sociais Vou te mostrar tudo isso e um pouco mais logo após a vinheta Quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, o primeiro vídeo do ano né E antes de ouvir, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora no canal Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações E deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Pois é rapaziada, sem sombra de dúvidas, se teve um caso que chamou bastante atenção no último fim de semana Foi o caso de Zé Vaqueiro Onde uma jornalista e um humorista falou sobre as músicas de Zé Vaqueiro ter a mesma entrada Ou seja, a mesma introdução E eu trouxe esse vídeo aqui no canal onde DJ Ives falou várias coisas Esse vídeo repercutiu bastante, já está batendo quase 50 mil visualizações E com certeza vocês sabem do que é que eu estou falando Mas se você não souber, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês lá passarem e entenderem esse caso E o produtor musical, o Hélito Ferreira, que ele é assessor de Coxinha Caboeta Ele foi lá e deixou um vídeo lá em suas redes sociais, mais precisamente lá no seu Instagram Falando sobre esse caso, sobre as músicas de Piseiro ter a mesma entrada E eu resolvi debater esse assunto aqui com vocês Eu vou deixar o Instagram de Hélito aparecendo aqui Para vocês irem lá e começarem a seguir ele Porque lá ele posta várias coisas interessantes, vários posts assim Que eu aprendo muito com ele, então vamos ver esse vídeo Fala galera, o Hélito Ferreira falando aqui Olha, vou fazer esse vídeo aqui esclarecendo algo sobre um assunto que está tomando uma proporção maior E as pessoas não têm tido um esclarecimento a respeito desse assunto E eu vou falar aqui para esclarecer de uma vez por todas para os leigos principalmente Vejam só Esses dias uma oreja postou o vídeo dizendo que estava com mais preguiça Do que o cara que fazia as introduções da mosca do padrão e da pisadinha Ou seja, o padrão já pisadinha utiliza uma virada só para todas as músicas deles E recentemente uma jornalista de Natal postou a mesma coisa se referindo às músicas de Zé Vaqueiro Que também é um cara que produzia as músicas de Zé Vaqueiro Que também estava com preguiça por estar colocando a mesma virada em todas as músicas Nesse caso o produtor de Zé Vaqueiro é o DJ Ives Então não é questão de preguiça É que dentro do piseiro tornou-se comum você pegar a mesma virada para todas as músicas Para ser uma das características daquele artista Então não é porque o produtor musical ou quem produz ou quem fez a música está com preguiça Não, é porque isso tornou normal dentro do piseiro Inclusive você vai ver isso também com o meio do piseiro Pegar uma mesma virada e colocar em todas as músicas Ah, não soa tão legal para a gente que está produzindo, não Mas infelizmente a gente tem que ir para onde o mercado está ditando Então tem muita coisa dentro de alguns estilos musicais Que nós que somos músicos temos que fazer porque é comercial e não porque é musical Entenderam? Então para concluir, não é preguiça ou falta de criatividade do produtor Pelo contrário, o produtor DJ Ives, que é o produtor de Zé Vaqueiro É um cara totalmente inovador Talvez você ouvir as músicas do Zé Vaqueiro no Caminhar da Música Você vai vendo que tem muita coisa nova dentro dessas canções Não é todo cantor de piseiro que está fazendo isso Mas uma boa parte está adotando essa ideia dentro do piseiro E quero deixar bem claro também que talvez não tenha sido intenção De quem fez esses vídeos dizendo que os produtores estavam com preguiça Tenegrir a imagem do produtor ou muito menos dos artistas Então é isso aí, espero que você esteja esclarecido sobre esse assunto Valeu! Pois é rapaziada, como vocês viram aí Ele explicando as músicas de piseiro ter a mesma entrada Eu achei que ele falou várias coisas aí Várias coisas verdades porque todos nós sabemos que o piseiro é sempre assim Várias músicas tem a mesma coisa como os barões da pisadinha Como ele falou aqui nesse vídeo, o bio do piseiro Se nós formos voltar lá atrás com o Nelson Nascimento Que foi o criador desse movimento aí As músicas dele praticamente são tudo as mesmas batidas Mas enfim, deixa aqui nos comentários o que é que você acha disso tudo E como eu falei pra vocês, Zé Vaqueiro também fez um desabafo lá no seu Instagram Que eu vou ler aqui pra você Zé Vaqueiro foi lá e deixou assim Obrigado por tudo meus queridos Sou muito grato a Deus por tudo que aconteceu na minha vida desde que eu nasci Todos os erros, aprendizados, todos os conselhos que eu vi Tudo que aconteceu para que hoje eu estivesse com o pensamento que tenho hoje Obrigado minha família, amigos, fãs e todos que sempre me incentivaram a ser melhor, ser bom Comigo e com os outros Amemos uns aos outros Pense, seja feliz A vida é muito passageira para ser desperdiçada com coisas passageiras O momento é aqui e agora Pé no chão, fé em Deus E isso foi que Zé Vaqueiro deixou lá em suas redes sociais Mais precisamente no seu Instagram Como vocês sabem aí Zé Vaqueiro está vivendo um dos seus melhores momentos na sua carreira Digamos que um dos melhores momentos de sua vida Como vocês sabem aí, Zé Vaqueiro é muito novo Se você não viu a história dele, eu vou deixar aqui na descrição também Porque a história dele, cara, é uma história assim de superação Um cara que batalhou bastante para hoje chegar ao sucesso Como eu falo, as pessoas que estão falando dele aí é porque não entendem quase nada de piseiro, nem de música nenhuma Mas enfim, deixe aqui nos comentários o que é que vocês acham aí do sucesso de Zé Vaqueiro Pois o seu comentário, ele é muito importante Bom gente, o vídeo é ficando por aqui Muito obrigado por vocês nos assistirem até aqui Se você gostou desse vídeo, é só me seguir nas minhas redes sociais Meu Instagram, que é RobaEmersonIsley E lá na minha página também, onde eu estou postando um vídeo quase todos os dias Muito obrigado e eu te espero no próximo Tamo junto